Oi, oi, povinho do meu canal! Uma boa tarde, tudo bom? Espero que sim, em nome de Jesus. Hoje, como vocês já podem ver aí, né, já estou aqui, ó, já trabalhando desde cedo, viu? De agora não, levantei, não muito cedo, gente, umas 9 horas da manhã e já coloquei roupinha no varal já. Tem umas ali na máquina, vocês já estão ouvindo aí o barulhinho, né? Ali na máquina, centrifugando aqui o restante. A água caiu ali, vou tirar a tampinha dali, né? Isso aqui não é sabão não, gente, é do amaciante. É que eu vou aproveitar, que eu vou jogar água aqui no quintal. Eu vou dar uma lavadinha, tá meio sujo, né? Eu vou jogar água aqui, ó. Vou dar uma lavada hoje e vou jogar água até lá embaixo. Aí eu vou aproveitar essa água, né, pra mim poder estar jogando aqui. E aqui eu já dei uma esfregadinha, porque não pode jogar muita água aqui, né? Senão vai ir tudo pra debaixo de algumas coisinhas que tem aqui, né? Esses sapatos, essa sapateirinha inventada por mim mesma, né? Porque eu não tenho sapateiro. Inventei de pegar esses caixotes aí e fiz esse sapateiro pra poder não ficar sapato embaixo das camas, né? Que é horrível. Você tá varrendo a casa e tá cheio de sapato, né? Embaixo da cama. Aí eu vou estar aqui enxaguando, né, o quintal. Que ontem nós fizemos aqui um almoço, né? Nós mesmo, nós família aqui mesmo, né? E aí eu já tava querendo, né, dar uma lavada aqui nesse quintal. Só que aí como ontem é corrido, né? Aí não dá tempo, né, gente? Sabe como que é, né? Muito corrido. Aí eu falei, não, amanhã é segunda-feira, já vou parar e vou... Amanhã é dia de lavar roupa. E aí eu já aproveito e vou lavar o quintal, né? Jogar uma água pra dar uma melhoradinha aí na poeira. E o tempo hoje como que se encontra? Assim. Nublado. Está bom o tempo, gostoso pra trabalhar, fazer o serviço de casa. E é isso. Vamos que a vida segue, né? Graças a Deus, com a presença de Deus. E aqui meu esposo lavando a louça. Oi, gente, hein? Boa tarde. Tô aqui, né, ajudando a esposa a lavar a loucinha, né? Tá certo, tem que fazer, né? Você tá com a esposa aí? Ajuda a tua esposa. Eu fui lavando a louça. Tá lavando a louça ali, que eu poderia lavar de manhã, mas aí, né, conforme eu fui dar prioridade pra roupa, né? Porque senão, gente, é igual eu tava conversando com a minha filha. Se a gente não faz as coisas rápido, né, você não ganha tempo. Então eu já falei, vou dar prioridade pra roupa. Porque imagina, né, se para, faz outro, faz outro, aí eu vou parar essa roupa que hora, né? Lá pra de tardezinha. Não, né? Aí ele está aí lavando a loucinha diante da janta. E é isso. A casa aqui, né, tá... É... Graças a Deus, depois só... É... Minha sogra já... Você varreu aqui já? Varreu a casa? Varrei. Ah tá, vai estar escuro. Ah tá, é que minha sogra também ajuda, gente. Ela dá uma varridinha na casa, né? Cada um de nós aqui, como eu já tenho falado pra vocês, cada um de nós nos ajuda, né? No serviço da casa, que é bom a todos compartilhar, né? Não deixar o serviço só pra um, né? A casa é pra todos. Tem esse negócio de só mulher, porque a mulher, a mulher tem que cuidar de tudo, né? A mulher não é máquina, né, gente? Então o serviço, ele é dividido. E... Todos sabem disso, né? A consciência, né? Então é isso, gente. Aí eu vou tá aqui... É... Finalizando, terminando algumas... Já acabando aqui. E só vou mesmo é... É tá jogando a água aqui, tirando essa água do tanque. Ficou bem suja. Bati por último, gente. Tá assim, preto. É que eu bati por último os tapetes ali, ó. Bati os tapetes. Coloquei ali já. E essa água ficou desse jeito. Aí vou descartar ela aqui no chão mesmo, né? E depois vou jogar outra água pra poder... Eliminando lá pra baixo, porque lá embaixo, né? Também tem que economizar água. Aí joga outra água limpa. Pra poder ir puxando lá pro corredor, né? Porque também tem que economizar água, né, gente? Senão a continha da água, misericórdia. Deus me livre, Jesus. Então é tudo já... Tendo consciência, né? Sabendo já utilizar, né? A água da máquina, tudo aproveitável, né? E é isso, tá bom? Vou ver se eu deixo vocês comigo aí. Compartilhar um pedacinho aí desse vlog aqui. Que hoje segundou. É o dia de serviço da dona de casa. A maioria aí estão, acredito que aí do outro lado, né? Lavando sua roupinha. Muitas outras não foram trabalhar. Mas nós que não trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa também, né? Porque não existe esse negócio de mulher não trabalha, mulher que não trabalha fora. A mulher que trabalha... Vamos dizer, peraí, gente. Errou. A mulher que não trabalha fora fala, ah, você não trabalha, né? Só porque acha que a mulher que pega ônibus trabalha lá fora, ela trabalha. E a mulher que tá dentro de casa não trabalha. Não, tá errado. Todas nós mulheres trabalhando. E muitas das vezes trabalha muito mais dentro de casa do que lá fora, né? Porque lá fora tem seu horário certinho. Você cumpriu seu horário. É cansativo? É, sim. Principalmente quem pega trânsito, né? A gente sabe que... Como diz, gente? Dá um branco na hora. É, os ônibus, né? E isso é tudo cansativo. Trânsito, essas coisas, fadiga bastante. Mas quando chega, né? Tem umas que tem o descanso, né? Também outras não. Que tem que ir ainda, cuidar da casa, fazer comida. E se tem criança pequena. Mulher, olha, mulher... Eu costumo dizer que a mulher, ela é guerreira, né, gente? A mulher, ela é guerreira. E só Deus, né? Pra sustentar as nossas vidas, dá força a cada dia. Mas Ele dá, né? Só criei e confiar que Jesus dá. Se não fosse Ele, o que seria de nós, não é mesmo? Por isso temos que ser gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Então é isso, gente, né? Vamos aqui continuar, graças a Deus. Estou bem melhor pra quem aí pôde me acompanhar. Estava a gente hoje. De onde pra hoje, né? Na madrugada. Estou sempre que só. Meu Deus do céu. Estava bem ruizinha mesmo. Mas adorei o Senhor mesmo assim. Glorifiquei o Senhor, né? Mesmo com a voz meia... Com a garganta também, muito cansada de tanta tosse. O nariz etupido. Mas glória a Deus. Fui a si mesmo. Fui, né? Honrar o nome do Senhor. Fomos ali cooperar. Estive também na igreja ontem, onde congrego. Adoramos ao Senhor. E é isso. E Deus vai nos dando vitória, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bora lá. Gente, agora vou soltar aqui, né? A água do tanquinho. Que vai escorrer ali no ralo, né? A água do tanquinho, que eu bati os tapetes. E a escada. Já joguei água. Agora falta só lá no corredor. Vou ajudar a água pra lá. Enquanto isso, gente, eu vou estendendo umas roupas. Estão estendendo umas roupas aqui. Ah! Que ficam ali na máquina, né? Ah! 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 E aí 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 Gente, ó, já coloquei Vou chamar aqui pra vocês Já coloquei ali Mais um pouquinho de roupa aqui, ó Né? Coloquei aqui, não sei se eu tô mostrando certo Pra vocês Coloquei algumas roupas aqui, né? Porque o varal, ele Vou já ter explicado pra vocês Quem me segue já sabe Então ele é um pouco pequeno Então vai indo aos poucos Mas como tá calor hoje Rapidinho seca Eu já tiro Já põe o restante que está ali na máquina, né? Aí, gente Olha como que tá esse pé aqui Esse pé da Regalite Tá meia Falso aqui Aí, gente Eu vou descer com vocês aqui embaixo Que eu vou Jogar a água ali Tá bom? Abriu? Abriu Tá Abriu 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 Embra assim Abriu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Escada lavada. Colocou lá? Tá. Tá bom. Só para tirar o pó mesmo. É. Acho que a vizinha lavou aí também. Ao invés de cada, né? Ai, gente. Meu Deus. Mas é isso. Então, gente. Já terminei de lavar lá embaixo. Agora, aqui em cima, né? Também já tá tudo limpinho. Vou colocar a vassoura aqui, ó, gente. Coloco bem aqui, ó, no preguinho. Não é para não... É. Esses preguinho aqui. Eu preciso comprar aqueles... Aqueles negócios, né? Que é melhor. Que eu vi lá em cima, na lojinha. Que já é assim, né? Os ganchinhos para segurar as vassouras, né? Para não ficar com os pelinhos delas, né? Esses pelinhos aqui, ó. É... Tudo aberto, né? Fica velho. E faz... Não tem pico. Eu tenho essas vassourinhas, mas tem que conservar, né? Os pelinhos, né? Os cicarrões. E é isso, gente. Ó, o preguinho. Agora eu vou estar jogando uma água aqui dentro dele. Né? Ó, como que ficou cheio de terra. Olha lá, gente. Ficou cheio de terra. Eu vou estar jogando uma água nele aqui. Né? Para... Olha só. Deixar vocês aí para acompanhar comigo. Gente, vai deixando o seu like. Não paga nada, tá? Para deixar like para quem não sabe. Tem gente que não sabe ainda, né? Acho que pensa. Vou dar like. Dá que cobra. Não cobra, gente. Não cobra, tá? Isso aí é só para ajudar o canal. Não cobra para dar like, não. Não, não custa você dar um like aí para ajudar no conteúdo do canal. Tá bom? Por isso que a gente pede like. O YouTube reconhecer que vocês estão gostando do conteúdo. Está gostando do vídeo. Né, gente? Porque eu acredito que cada um que trabalha no YouTube, né? Seja qual for o seu canal, né? Eu acredito que trabalha com muito amor e carinho, né? Dependente do que for ali, né? Se for de divulgações, seja o que for, né? Os trabalham ali cada vez mais para poder. Pensando nos seus inscritos, né? Ou quem não se inscreveu ainda. Estão trazendo algo melhor. Vai ser muito assim com a ajuda do seu like. Eu também era assim. Às vezes eu assistia também e esquecia, sabe, gente? De dar like. Só via o vídeo e não dava like. Só que aí não adianta, né, gente? É só você visualizar. Olhou. Ah, legal! Uh, legal! Vou me dar um like. Ou se você quiser colocar o seu dedinho com o colegar aí, ó. Vou dar um like para mim. Você vai ser ajudado também. Você vai ser ajudado também. Você vai ser ajudado também. Quando a gente faz o meio bem legal, né? Eu vim, gente, começar com esse negócio de YouTube agora, assim, né? Porque se fosse antes... Bem antes! Quando eu ainda era mãe solo... Estava até comentando aqui com a minha filha, né? Nossa, eu sei que teria bastante visualizações, né? Porque a minha vida tem muita história. Muita história, viu? De agora não. Então, como eu comecei agora... O meu canal tá recente, né? Muitas coisas eu vivi, sobrevivi e... Peraí, gente. Deixa eu arrumar essa ringue aqui. Que ela está meia... Abaixei ela demais. Então, gente. Como eu tava falando, então, muita coisa assim, né? Eu vivi, sobrevivi e... E assim, de repente, né? Se eu estivesse contando a minha história pra vocês desde quando... Eu já era mãe solo, né? E tive duas primeiras filhas... Toda essa história minha, né? Nossa, ia dar uma boa... Mas enfim, né? Não é nada como a gente quer... Perdão. Não é nada como a gente quer. É quando tudo é pela vontade de Deus, né? Preparado pelo Senhor. E hoje eu tô aqui. Né? Já tenho vários vídeos aí no meu canal. E cada vez mais tô me adaptando. É... Ainda não aprendi, gente, fazer... Eu sei que, às vezes, pra muitos aí... Nossa, é tão fácil fazer, né? Uma capa. Aquelas capas que você coloca, né? No começo do vídeo ali, que nem aqui, né? Estou... Uma rotina, né? Rotina diária, né? De limpar a casa. Dona de casa. Seus afazeres. Mas eu não sei, gente. Ainda fazer essas capas que coloca ali, né? Na... Na frente, assim. Que eles dividem. Coloca aquela letrona. Aquilo ali chama bastante atenção, né? Um conteúdo que a pessoa olha. Nossa, que legal! Eu vejo aqui... Várias... Pessoas já sabem fazer. E eu ainda não sei fazer, gente. Né? Nem edição eu sabia fazer direito. Mas consegui aprender. Não tô 100%, mas... Dá pra ir relevar, né? E os editores também não são dos melhores, né? Então, tudo é assim, gente. É que nem fala, né? A gente usa o que tem. Vai indo, né? Até, quem sabe... Você pode ir preparando aí o melhor. Eu pretendo cada vez mais ter o melhor, né? Ter o melhor. Mas é isso. A gente usa o que tem, né? Como muitos, começou assim também. Ó, ficou limpinho, gente. Ui! Eita, Deus! A ringue abaixou com tudo. Ai, Jesus! Tô me adaptando, gente, a ringue light. Eu não tirei daqui, porque fica tira e põe, tira e põe, aí dá trabalho. Ó, ainda tá com um pouquinho de água, só que eu vou... É... Abaixar assim o tanquinho, né? Dobrar ele um pouquinho pra cá. Inclinar, né? Que fala, né? Pra sair o restante da água. Senão ele fica cheio de água, gente. O tanquinho. Pera aí, gente. Vem aqui... E acertar aqui. Ô, meu Deus! Calma aí, meu povo. Ô, Glória! Dá trabalho pra fazer, viu, gente? É um vídeo simples assim, sabe? Mas, meu... Dá trabalho, viu? Dá trabalho, não é facinho, não. Tá pensando. Ó, fica um monte de água ali. Aí eu faço isso aqui, ó. Vai descer a água, senão fica aquele cheiro ruim, né? A água com sabão, depois com cheiro horrível. Aí tem que inclinar, sai tudo da mangueirinha ali, ó. Aí depois eu vou, inclino pra cá. Aí faz assim... Ai, Jesus! Olha o que eu fiz! Vou inclinar ainda, gente. Já... Ó, aí vou... Ó, viu? Tanto de água. Sai um monte de água lá, gente, ó. Não sei se vocês vão conseguir... Tá vendo aí, ó. Não sei se eu tô filmando direito pra vocês aí. Não sei se eu tô gravando direitinho. Vocês me perdoem aí, viu, gente? Estou cada dia aprendendo. Aí tá saindo o restante da água. Ele tá vendo... Porque aqui, ó. Aqui a gente... Lá no meu banheiro eu não comprei aquele cesto ainda, né? De jogar os... As roupas, né? Suja. Aí eu tenho que comprar também um cesto pra jogar lá. Enquanto a gente não joga, a gente joga aqui mesmo. Eu já deixo aqui dentro do tanquinho. As roupas sujas. Né? E...! Aplausos Aplausos